Rapaziada, eu tô aqui antes do vídeo trazendo pra vocês aí mais uma vez a Gearbest Está patrocinando o canal novamente e está com uma promoção muito louca, rapaziada Tô trazendo aí pra vocês promoção de Natal aí da Gearbest Presentes de Natais muito barato, então se você não comprou ainda Essa é a hora de comprar coisa muito legal lá, rapaziada Os preços estão muito baixos, com muita promoção Tem drone, tem celular, tem de tudo, rapaziada O link da Gearbest vai estar aqui embaixo na descrição Se você não conhece ainda, essa é a hora de comprar na Gearbest Preços baratos aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje vamos jogar aí utilizando o Mago Elétrico Pra isso eu fiz alguns decks, mudei, testei algumas coisas com decks diferentes É apenas uma primeira visão, rapaziada E estou batalhando contra o Galadon Você vai ver agora aí do lado, rapaziada O Galadon está comigo aqui pra poder fazer essa zoeira de leve, rapaziada Então vamos ver, vamos ver como foi Bom, nessa primeira possibilidade aqui de deck que eu coloquei, cara Eu fiz um deck rápido Eu fiz o deck aí, aquele deck que eu cheguei a primeira vez Aos 4 mil troféus, rapaziada É o deck com mineiro, com barril de goblins Goblins, horda de servos E aí vai ter o Mago Elétrico, mano Vai ficar muito louco porque é um deck muito rápido, rapaziada E funcionou Vocês vão vendo aí que vai funcionar muito bem Porque ele é rápido E por trás, o Mago Elétrico O Mago Elétrico acaba dando um suporte muito legal Na hora de travar as tropas, né rapaziada Bom, vocês vão vendo aí O Galadon foi com um deck um pouco mais pesado Eu fiz questão de gravar o replay E não gravar ao vivo Pra que vocês possam ver os dois decks em ação O deck que eu utilizei, o deck que ele utilizou Ele colocou um deck com um Gigante Real Golem e Peca Vocês estão vendo um deck muito pesado Não sei qual foi a doideira dele Mas ele quis colocar dessa forma E eu totalmente contrário com um deck muito rápido Você vê ali, ó O Mago Elétrico Ele dá uma travada na tropa E aí com isso, cara Pode ser uma bela de uma defesa Contra a tropa mais OP do momento Que é o Bárbaro de Elite, rapaziada Eu vi que ele acabou me atrapalhando muito Quando ele colocava o Mago Elétrico E na sequência ele colocava alguma tropa Com certeza eu não conseguia Me ir adiante com os Bárbaros de Elite Quando eu chegava na torre dele com o Bárbaro de Elite Lá próximo ele começava a travar minhas tropas E aí a torre dele destruía o Bárbaro de Elite Você viu que eu consegui me defender bastante ali, ó Com as minhas tropas Porque são muito rápidas As tropas dele são muito pesadas E aí acaba tendo um trabalho maior aí pro Galadon Na hora de tentar alguma coisa E eu aos poucos fui dando dano nele Até que derrubei aí Como você viu, rapaziada Bom, ele levou até Lava Round, cara Ele colocou só as tropas mais pesadas aí pra testar Não sei o que ele tentou fazer Você vai vindo ali Eu coloquei meu Mago Elétrico E coloquei o Bárbaro de Elite E no outro lado ele colocou o Bárbaro de Elite E vindo ali junto com o Lava Round Então foi aquela doideira pra tentar ver quem destruía logo ali as torres Olha, ele colocou até as três Mosqueteiras E aí eu falei, meu, agora tudo ou nada Tudo ou nada, vamos pra cima E aí consegui destruir a torre principal dele E aí foi a primeira partida aí Que a gente jogou Foi uma vitória pra mim nesse estilo de deck Agora eu vou mostrar pra você outro deck aqui Pra vocês Eu mudei meu deck Ele mudou o deck dele também Eu coloquei ali, ó É, um deck com Mega Servo E ele colocou ali, ó O deck Utilizando ali o Gigante Real Mosqueteira e Bárbaros de Elite Vamos ver agora como vai ficar ali Nessa disposição de decks, rapaziada Então vamos ver aí como vai ser Essa nova formação Ele colocou ali o Golem de Gelo Então ele vai utilizar muito bem Você vai ver o Golem de Gelo Pra poder chegar na minha torre E tentar ganhar aí Vocês vão ver É, vou tentando ali fazer a estratégia De jogar o Mineiro Por trás ali com Servos Ou com as tropas Os Bárbaros de Elite Sempre tentando dar dano aos poucos Pra poder derrubar a torre dele O quanto antes Mas ele vai vindo ali, ó Com o Golem de Gelo Que tá muito chato E aí ele vem tentando com as Arqueiras por trás Eu vou me defendendo ali com o Bárbaro de Elite Contra-atacando com ele E aí ele também utiliza o Bárbaro de Elite Pra se defender E junto com a torre Com certeza Ele consegue ali se defender muito bem Deck de Gigante Real, cara Tá funcionando muito É o meu deck aí Era o meu deck, pelo menos era, né Até há uns dois dias atrás Com o Bárbaro de Elite, inclusive Mas eu mudei aí pro meu deck Novamente o meu deck rápido Esse deck que eu joguei a primeira vez com ele É o deck que eu tô jogando Na realidade Eu só troquei ali uma carta Acho que eu tirei o Goblin Não tenho certeza Tirei, não Tirei o Choque Se não me engano E coloquei o Mago Elétrico Afinal eles têm a mesma função Praticamente Agora foi engraçado ali, ó Os dois utilizaram Gigante Real Mas eu tentei me defender ali Com o Mago Elétrico Porém ele também tava com o Mago Elétrico dele E aí deu ruim pra mim, né mano Deu ruim pra mim Porque o Mago Elétrico dele Acabou destruindo o meu Mago Elétrico E aí ele conseguiu ali Dar bastante dano na minha torre Do lado direito ali, cara Ele mandou um uau ali A gente racha a bica É muito legal, cara Gravar com esses caras Lembrando que nós estamos Na versão do Desenvolvedor Então tanto eu quanto o Galadon Nós nos encontramos aí Pra poder fazer Essa brincadeira Trocou uma ideia E aí ele falou Meu, vamos gravar Demorou Vamos que vamos E aí a gente ficou testando alguns decks Pra ter uma ideia A gente jogou acho que umas 7, 8 partidas Não dá pra trazer tudo aqui Todos os decks Mas eu vou trazendo aos poucos Pra vocês aí As possibilidades de decks E os melhores decks Que eu encontrei aí Pra poder ganhar o desafio Do Mago Elétrico E garantir a sua carta Do Mago Elétrico Né rapaziada Então vamos lá Bora lá ver como vai ser essa partida E a próxima Que eu trouxe uma terceira partida Isso mesmo Neste vídeo 3 partidas Com 3 decks diferentes Levei a primeira torre dele lá também Então empatamos ali Mas tá muito complicado Porque a minha torre da esquerda Aqui tá caindo quase E ele tá muito bem Ele mandou um uau ali Pra dar uma zoada Meteu ali o Mago Elétrico Pra tentar se defender ali Jogando Tentando dar uma travada Na minha horda de servos Mas eu consegui dar bastante dano Também na torre dele lá Com os meus Barbos de Elite Uma tropa muito doideira Cara OP total E agora eu acho que eu fiz Meio que errado Tentei né E até acho que foi bem Vai Vamos falar assim O Mago Elétrico acabou dando conta Ali dos Barbos de Elite Coloquei ali na frente O meu Gigante Real Ele também fez a mesma coisa Só que eu tava com o meu Mago Elétrico E soltei também o Mineiro Lá em cima pra bater Vamos ver quem derrubou primeiro Ele derrubou primeiro Então vitória do Galadon Nessa Nessa partida Vamos para uma última partida Agora na Arena Pico congelado A última partida Dessa zoeira Pra gente ver O que a gente consegue Com esses decks Modificados Rapaziada Então vamos lá Nesse deck Que foi muito engraçado Ele utilizou O Tornado Rapaziada E também A Fornalha Foi um deck maluco Ali que ele fez também Com o Gigante Real Fornalha Tornado Bárbaros de Elite Sempre tem Bárbaros de Elite Não tem como E o Golem de Gelo Nesse aqui Eu me travei Porque eu não conseguia Fazer nada Ele conseguiu me zoar Olha o que ele ia fazer agora Downleague Joga ali O O O tronco O famoso tronco Acabou com a minha chance De dar dano lá em cima E aí ele vem no contra-ataque Com o Golem de Gelo E Bárbaros de Elite O Bárbaros de Elite Empurrando o Golem de Gelo Aí já era né irmão Até meus A minha horda de servos Destruir ali Olha o que ele fez Ainda vai piorar Meteu o Tornado Rapaziada E aí mano Aí já era Praticamente caído ali A minha torre Rachamos o bico ali Porque meu Foi muito engraçado Ele meteu o Tornado Eu não sabia até então Que ele tava com o Tornado Na hora certa ele utilizou E praticamente levou Uma Uma torre minha Essa é uma estratégia muito legal Você guardar uma carta E na hora que você vê Que o negócio vai dar bom Você usa a carta Pra destruir a torre adversária Eu consegui chegar ali ó Quase na torre do cara E aí Ele conseguiu aí O Galado conseguiu se defender Colocando uma forma Muito barata De se defender Contra o Barba Lelite Que é os esqueletinhos Soltou o Golem E agora Provavelmente Ele vem por trás ali Com alguma tropa Ou não Não Essa vez não veio Bom Vamos ver ali Eu fui ali com um mago elétrico Não é uma tropa boa Pra poder atacar Então tem que tá De suporte Tem que tá atrás De alguma outra tropa E agora você viu Que novamente Zoou eu ali Me zoou bem ali Com o Tornado E já contra-atacou Com os esqueletinhos Rachando o bico ali O Galado Foi muito engraçado Cara Muito top mesmo Muito bom Encontrar os youtubers gringos Ainda mais um youtuber Como o Galado Que é representante Da Supercell O cara manda muito top Faz de tudo né cara Todas as lives Praticamente ele que apresenta É isso daí Foi muito top Eu tentei trazer pra vocês Três decks diferentes aí Três resultados diferentes Numa batalha aí Minha com o Galado Foram apenas três Das oito Que nós jogamos aí Então tem muita coisa Pra mostrar pra vocês E eu vou trazendo aí Ao longo dos dias Pra vocês poderem Se dar bem Neste desafio Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Nós vamos ficando aí Com o finalzinho Desse desafio aí Desse último Tentativa de ganhar Do Galado aí Essa última batalha E ele consegue aí Muito bem Chegar ali na minha Na minha torre E bater muito lá Né rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham Curtido Estes vídeos Que vocês vão ver Agora aqui no canal São os dois últimos vídeos Do canal rapaziada E essas bolinhas Que vão aparecer também São As possibilidades De se inscrever No canal Bruno Clash Então rapaziada Estes são os vídeos Que eu falei pra vocês Clicando aí Vocês podem Dar uma olhada Meter seu like Comentar Participar do momento Salve né rapaziada E as bolinhas Que eu falei Estão aqui do lado Clicando na primeira bolinha Você escreve no canal Novo aí Do react Clash Rapaziada Muito top E aqui embaixo Você escreve no canal Bruno Clash Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Um abraço Hit Tchau 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 Tchau